A atriz do elenco de Clube 57 anuncia gravidez e Disney adia novamente, estreia da segunda parte da segunda temporada de Bia no Brasil. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuva, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E obviamente né galera, antes da gente partir para conferir essas duas notícias de hoje que estão incríveis, que eu já vou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuva, para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora logo para as nossas duas notícias de hoje que estão bastante incríveis. Galera, os fãs de Bia no Brasil ainda vão ter que aguardar mais um pouco para assistirem aos episódios da segunda parte da segunda temporada da produção adolescente por aqui. Isso porque anteriormente, com a estreia marcada para o dia 14 de setembro, a produção sofreu com um novo adiamento por parte da Disney. E a estreia da sua segunda parte foi remarcada agora para o dia 28 de setembro. É, Disney, Disney, Disney. É né pessoal, mais um adiamento da Disney da estreia da segunda parte da segunda temporada de Bia. Agora é ficar na torcida para que esse adiamento seja o último, obviamente né. Pessoal, parte do elenco de Clube 57, interpretando a assistente do Miguel, a atriz Vanessa Blandon anunciou no último dia 3 de setembro que está grávida de dois meses. Logo assim que será mãe em breve. Abre aspas. Fazem quase dois meses já. Acredito que ser mãe deva ser algo mágico e estou pronta para essa nova etapa na minha vida. Fecha aspas. E aí né pessoal, primeiramente que venha com muita saúde o filho ou a filha da Vanessa Blandon que ela está esperando. Agora também sobre a participação dela na segunda temporada de Clube 57, né. Obviamente que provavelmente ela acabará não participando por causa dessa gravidez, né. É o mais provável que aconteça. Uma vez né galera que as gravações da segunda temporada de Clube 57, se nada mudarem, começarão já agora em outubro desse ano de 2020. É um espaço-tempo bastante curto para que ela consiga gravar a segunda temporada de Clube 57. E bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Teleruve. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá também todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E me segue, me stalkei em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus. Abração e fui!